Fala galera, bora fazer mais um vídeo aí pro canal, vídeozinho hoje de craft galera, vamos fazer aqui um craft de, vamos ver o que que tem bônus aqui, produção de mão secundária e refino de pedra, esse é o bônus diário, todo dia, cedo, acordo, faço uma análise do bônus diário e publico aí nas nossas redes sociais, no Instagram, publico no Discord, no YouTube, se você quiser ver quais são essas análises de bônus diário, deixa eu mostrar aqui ó, no YouTube Jovem Explica, em vídeos shorts, bônus diário, dia 15 de 1 de 2023, aí craft de mão secundária, a gente posta aqui uma análise dos itens T4 e T5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1 e 5.2, daqueles itens que não são artefato, mas dá pra você ver quanto que a gente compra as tábuas, quanto que a gente compra as barras, só de bater o olho você já vê que o que tá valendo a pena fazer aqui é o tomo, 4.1, mas aí a gente posta também no nosso Instagram, aí tá aqui a postagem, tá no History e postamos aqui no Discord, no Discord temos esse chat VIP, jovens pensantes, aí aqui tá em autodefinição, por exemplo, o escudo, eu fiz essa análise hoje, mais ou menos umas 11 da manhã, coloquei aqui a taxa de retorno sem foco, a taxa da loja, o preço que eu comprei as tábuas, o preço que eu comprei as barras, os diários, o valor do item no mercado negro, e aí você pode ver que comprando os recursos e fabricando na cidade bônus e vendendo no mercado negro, alguns itens estão dando lucro, já outros dando prejuízo. Isso aqui é pro escudo, pra tocha também, os itens 4, tier 4, estão dando um lucro pequeno, e pro tomo, o item que mais tá dando retorno hoje é o 4.1, tá dobrando a sua prata, 105% de retorno. Então é esse item que a gente vai fazer hoje. Todo dia a gente posta essas análises aqui, ó, produção de food, tudo que vem de bônus, todo dia de manhã a gente posta as análises lá, produção de itens de coleta, que teve bônus um tempo pra trás aí, então todo dia se você for nosso membro do nosso grupo é só vir no Discord que vão ter as análises aqui. Então vamos ver o tomo, já coloquei as informações do tomo aqui, eu vou fazer hoje o 4.1, que tá dando 105% de lucro, eu coloquei que eu quero fazer a quantidade de 200, se eu coloco aqui na quantidade colocando 200, ao todo a gente vai produzir 285 e vamos encher 28 diários. pra poder fazer 200 tomos, 4.1, nós temos aqui a lista de compra, a gente precisa comprar 800 tecidos e 800 couros. Então eu não vou explicar como é que funciona essa planilha não, pessoal, já tem um vídeo aí na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link pra vocês poderem ver e lá eu explico com detalhes como é que funciona a planilha. hoje a gente vai só fazer o craft mesmo e mostrar pra vocês como é que funciona essas análises diárias aqui do canal. se vocês forem ver, essa mão secundária, ela pode ser feita tanto na barraca da forja, quanto do flecheiro, quanto do imbuidor. Na barraca da forja, a gente consegue fazer escudos, todos esses escudos são mãos secundárias, então o escudo que não é artefato é esse escudo que eu analisei aqui. Na barraca do flecheiro, a gente pode fazer tocha, brumário, bengala, lume e esse cetro sagrado. Todos esses aqui também são mãos secundárias, a tocha é a única que não é artefato. E na barraca do imbuidor, a gente consegue fazer aqui o livro, o tomo de feitiços, olho, muiseque, raiz e incensário, que são as mãos secundárias artefato. Então hoje eu só analisei as que não são artefato, hoje o tomo 4.1 estava indo à pena. Mas eu não tinha liberado ainda esse tomo para fazer o tomo 4.1, eu só tinha o tomo tier 3 para poder fazer. E aí eu comprei um pouquinho de recurso do tier 3 e liberei o tier 4. E aí eu fiz um craft aqui de alguns recursos e liberei, fiquei 1 barra 100. Quando você é 1 barra 100, você já consegue fazer o tier 4. Quanto que precisa a lâmpada liberar? Eu precisei fazer ao todo, pessoal, 13 tomos para liberar o ponto de aprendizado. Então você compra a quantidade de recurso para fazer 10 itens do tier 3 e com um retorno de 30%, você consegue fazer mais 3. Aí fica 13 ao todo. Então foi isso que eu fiz. Eu comprei lá o couro e o tecido do tier 3 para poder fazer 10 tomos. Deu 40 couros e 40 tecidos e já liberou para mim para fazer o tier 4. Então vocês podem ver que a taxa de retorno é 30%. Como eu estou fazendo o tomo, é na barraca do imbuidor. E aí se você clicar aqui é onde tem o livrinho, o símbolo do tomo. A taxa mais barata hoje é R$ 42.450,00. O resto está tudo por volta desse preço. Se eu quisesse fazer escudos, seria aqui na barraca da forja. E se eu quisesse fazer a tocha, o lume, etc. É aqui na cabana do caçador. Podem ver que em Marte Lock tem bônus de produção de mão secundária mais 25%. E já tem o bônus da cidade mais o bônus de hoje. Fechou? Então vamos sem mais delongas. A gente vai fazer 200 itens aqui. Deixa eu usar minha salada. Usei. Vamos produzir 4.1. Começa com 200, mas no final, sem foco, a gente vai terminar com 280 e poucos. Essas taxas já estão incluídas. Mesmo assim eu vou ter lucro vendendo lá no mercado negro. Eu fui lá e olhei. É muito importante também que vocês olhem quanto que vende por dia. E eu vi que tomo 4.1, qualidade boa, está vendendo mais ou menos 200 por dia. Então eu estou fazendo muito mais do que sai por dia. Vou fazer 280. Mas eu não estou com pressa de vender. Eu vou largar lá e não vou alterar o valor durante uns 15, 20 dias. Então o que é o ideal? Que você não produza muito mais do que aguenta vender. Você produz menos, entendeu? Produz aí uns 15, 20, 30% do que vende por dia. Que aí você recupera o seu valor bem rápido. No meu caso, eu não estou preocupado em recuperar o valor. Eu vou deixar esse negócio lá no mercado negro até vender. Um dia vai vender. Esse é o esquema que eu estou fazendo. Todo dia, quase todo dia, eu estou grafitando. E vou colocando para vender no mercado negro. Aí ontem mesmo, eu desloguei e eu estava com 10 milhões. Hoje eu acordei e eu estou com 17 milhões. Então eu enchi 28 diários. Produzi aqui uma quantidade de Tomos Tier 4. Eu vou ver aqui na calculadora quanto que deu. Deixa eu ver quantos Tomos que foi. Deu 285 Tomos. Veio dois obras-primas aqui. Vamos ver quanto que estava prevendo que viria na planilha. Certinha lá. Falou que eu ia produzir 285 e ia encher 28 diários. E foi isso que eu produzi. 285 do 4.1 e enchi 28 diários. Agora, turma, é só transportar isso até Caerno. Tem um vídeo meu mostrando como é que eu transporto. E vender no mercado negro. Nesse vídeo também eu explico como é que faz para vender no mercado negro. Pode ver na descrição do vídeo aí. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.